A equipe da Unitri entrou em quadra precisando vencer o Minas para tomar a liderança. Além disso, era necessário descontar também cinco pontos. O primeiro quarto foi bem parelho e disputado. Terminou em 19 a 15. No segundo quarto, as equipes apertaram a marcação. A Unitri chegou a abrir oito pontos de vantagem. Mas o Minas não deixava por menos e acertava os lances de três. O segundo quarto terminou em 42 a 39. O Minas voltou diferente para o terceiro quarto, com boas jogadas do armador Coelho e do berlandense Douglas Nunes. O Minas chegou pela primeira vez à igualdade no marcador. Aí começou a aparecer o jogo do pivô Estevam e dos norte-americanos Robert Day e Rob Collum. O placar do terceiro quarto ficou em 59 e 55 para a Unitri. No último período, a Unitri chegou aos cinco pontos de diferença aos oito minutos. Era o que a equipe precisava para tomar confiança. O alarmador Robert Day acertou a mão. Seja de longa ou de curta distância. A diferença chegou a 16 pontos. A partir daí, foi só administrar. Final de jogo, 85 a 70. Missão cumprida e derrota vingada. Os dois times hoje tiveram muito bom aproveitamento e arremesso de três pontos. Mas nós temos que ter a consciência que os arremessos de fora, eles são uma consequência. Porque o objetivo é chegar o mais próximo possível. Quanto mais próximo, melhor o aproveitamento. Quanto mais longe, pior o aproveitamento. É claro que se criar uma condição de arremesso de fora, tudo bem. Mas o mais importante é criar uma situação mais favorável, arremesso equilibrado de menor distância. De receber faltas para bater lance livre, porque lance livre ganha jogo. Ou seja, com isso a gente ganha uma consistência técnica. Nós estamos em busca do aprimoramento desse aspecto. Foi importantíssima a vitória. A gente passa a ter a vantagem num futuro playoff contra eles. E isso é muito importante. A briga toda era para que isso acontecesse. Conseguimos ganhar mais de cinco pontos e garantimos o playoff dentro de casa com o apoio da nossa torcida, que é o mais importante. A gente não teve uma boa consistência na defesa. Mas na próxima fase a gente vai trabalhar em cima dos erros para a gente poder sair vitorioso da partida.